Música Nesse domingo dia 8 aconteceu um momento marcante para o futsal no estado do Ceará Criado a Liga CE de Futsal Vê aí uma copa, uma competição que vai movimentar todo o interior do estado E ela nasce com o objetivo de sacudir, de levantar o futsal no interior do estado Que certamente será virado de base e de exemplo para todo o Nordeste E vamos falar com eles que farão a festa, que estarão ao comando dessas 16 equipes Que disputarão a competição inicialmente, falar com o Dr. Roberto Luna Com qual objetivo nasce a Liga CE e o que você espera desse evento Olha, muito feliz de estar aqui nesse evento aqui em Jucás Com a representatividade de 16 equipes O pessoal da TV Centro Sul, a TV Padre Cícero também que está fazendo essa cobertura Agradecer a mídia local que está cobrindo o esporte, o esporte amador Todas as modalidades e o futsal precisava desse momento A união de vários municípios com a mentalidade de valorizar o atleta Valorizar a equipe, valorizar quem faz o esporte Com apoio, sem apoio Porque tem a grande dificuldade de equipes que às vezes não contam com patrocinadores Com apoio da própria gestão E aqui o município de Jucás, por todo o know-how que teve De participação junto aos eventos da Federação Cearense A gente viu a necessidade de se organizar como instituição Para também estar valorizando o atleta e equipe E quem faz o futsal Então eu acredito na força do futsal do interior Acredito na força do futsal cearense E acredito que esse evento, que essa instituição Vai ser uma instituição que vai trazer muitos frutos Para os jovens atletas, para os atletas adultos Para todas as categorias que a gente vai poder trabalhar E para mim é uma satisfação muito grande Estar nesse ponto a pé, estar nesse projeto Com parceiros de municípios que vieram prestigiar Como o Alisson de Solonópolis, o Braga de Saboeiro E também o Erasmo de Aquapiara Que estiver aqui hoje no nosso município As 16 equipes nessa representação Agradecer a todos da Secretaria de Esporte de Juventude A Prefeitura de Jucás E eu quero justamente, Tony Nesse momento registrar quem está acompanhando e assistindo Que é um passo importante que o futsal do nosso estado está dando hoje Dividido em 4 municípios que serão sede Nesses zonais, mas alguns jogos poderando Podendo ser, melhor dizendo Realizado nas cidades Daquelas aqui que avançarem na sequência da fase Mas larga aí nas 4 cidades sede zonais Dentre elas, Jucaz Juazeiro do Norte Kixaramubim E o Icó E vocês agora Porque antes para disputar a competição Tem que ir lá na sede, na capital E agora o interior Aqui mais próximo O que vai O que significa menos custo Menos custo e a maior interação Vamos ter jogos nas fases classificatórias Nessas cidades Mas nas fases de quarta de final, semifinal e final Vamos ter jogos de ida e volta Com a possibilidade dos municípios que estão participando Cediar também jogos em suas casas Então para a gente vai ser gratificante Porque a gente vai poder fazer a interação do esporte Com a comunidade esportiva Em todos os municípios que estão participando Então está de parabéns em quem acreditou nesse projeto Quem está à frente da equipe representando o seu município Então eu acredito que você deva até Pegar algumas palavras aqui dos nossos amigos também Porque é um evento que envolve mais de 30 mil reais em premiação Para os eventos que acontecem do futsal no nosso estado É um evento que vem com relevância muito grande na questão da premiação Mas também na questão de organização E valorização em quem acredita o esporte no nosso estado Muito obrigado após a fala do Dr. Roberto A gente inicia com o Braga de Saboeiro A oportunidade para que os municípios possam estar estreitando o laço E fazendo com que o futsal se fortaleça no interior Com certeza queria parabenizar o Roberto Luna pela iniciativa E agradecer pelo convite É uma honra fazer parte dessa liga Como o Roberto bem ressaltou Faltava essa organização no futsal do interior E essa liga veio para isso Para a gente mostrar a força do futsal do interior Então Roberto, parabéns Parabéns ao pessoal As 16 equipes que vão participar E com certeza será um sucesso A gente vai fazer uma competição no interior No nível das grandes cidades E isso incomoda muita gente Com certeza porque as pessoas ainda tem uma visão retroativa De que o interior é inferior E são palavras parecidas Mas são palavras que não refletem a realidade Então assim, parabenizar o Roberto Parabenizar as 16 equipes E vamos juntos mostrar a força do futsal do interior Importante Muito obrigado Braga Vamos falar com o representante da Copiara Erasmo É um momento ímpar Vocês da Copiara também Têm um nome no futsal E agora poder participar dessa competição O que representa para você Para os acopiarenses Isso é Isso é uma representação muito forte Nós de Acopiara estamos representando a nossa região Então é um prazer enorme se participar Dessa liga e dessa Copa Agradecer ao Roberto Luna pelo convite Agradecer a todas as equipes participantes E o nosso grande sonho realmente Na cidade, na região Em todo o interior do Ceará É realmente termos um maior apoio Uma grande valorização Que nós não temos atualmente Então o esporte hoje para a juventude Precisa realmente ser valorizado Muito obrigado A liga que nasce forte, nasce grande Vamos falar com o Alisson de Solunó Sem a mobilização e o apoio de cada representante Ela não vai seguir com o sucesso que vocês desejam E daí é o porto dado para sensibilizar A todos que fazem parte Os representantes das dezesseis E a equipe Posso estar com todo o empenho, Alisson? Sem dúvida É um prazer estar na presença Desses grandes esportistas aqui Da nossa região Agradecer primeiro aqui também ao Roberto Pelo convite A gente fica lisonjeado E receber um convite E participar de uma competição desse nível, né? Eu tenho certeza que aqui Vai ser um momento histórico Esse pontapé inicial Para a criação dessa liga Momento histórico para os times do interior Certo? Então eu dou os parabéns aí Por criar essa visão De olhar para os times do interior Então eu não tenho nem dúvida Que vai ser um grande sucesso E um momento histórico Sem dúvida para as nossas equipes Ok A liga CE que nasce grande E ela já dá um pontapé E nesse início Marca um golaço Um gol de placa Daqui Poderá nascer grandes nomes Que vai disputar para o futsal Não só no estado do Ceará Mas no Nordeste e no Brasil Como um todo Como um todo Parabéns às 16 equipes E que nós possamos ter sucesso Obrigado por assistir E aí E aí E aí E aí E aí